Olá, meu nome é Juliana Diamente e venho hoje apresentar o episódio número 41 dos podcasts em movimentos com um convite. Refletir sobre fazer bagunça e fazer nada. Isso mesmo, esse foi o assunto trazido pela professora Gabriela Tebet, da Faculdade de Educação da Unicamp, ao falar de bebês e crianças pequenas. Gabriela nos convida a olhar para eles e elas e repensar nosso modo adulto de significar e compreender o mundo. Um modo que valoriza produtos e resultados finais ao invés de processos, descobertas, explorações e encantamentos. Ora, quantos e quantas bebês conhecemos transitam e estão entre nós? Possivelmente muitos e muitas. Mas os vemos? As vemos? Os ouvimos? As ouvimos? Reconhecer que há muito no fazer nada e na bagunça de bebês e crianças pequenas é uma forma de reconhecer sua própria existência e os desafios que encaram ao estrear o mundo. Ouçamos a Gabriela. Olá pessoal, meu nome é Gabriela Tebet, eu sou professora da Faculdade de Educação da Unicamp e pesquisadora de bebês. Hoje eu vou conversar com vocês sobre dois termos que a gente usa muito quando a gente pensa nos bebês e nas crianças pequenininhas, que são as ideias de fazer bagunça e não fazer nada. É muito comum quando a gente pensa nos bebês, a gente dizer que eles não fazem nada. É, eles ficam ali no carrinho, ficam no berço, ficam no tatame, a gente põe eles ali e eles ficam. Mas a gente, na verdade, não tem conseguido olhar para os bebês e esse é o grande desafio dos estudos de bebês. Como é que nós podemos olhar para os bebês sem o preconceito desse modo de pensar adulto, que valoriza tanto o resultado final de uma ação? O nosso olhar, o nosso modo de viver, ele tem sido formatado para a gente valorizar os resultados, para a gente valorizar as conquistas, para a gente valorizar os produtos. E os bebês não fazem produtos, mas eles descobrem o mundo, eles descobrem o seu corpo, eles exploram esse mundo. E a gente precisa ampliar o nosso olhar para ser capaz de ver o que tantos bebês fazem. Eu costumo dizer, da expressão, por exemplo, fazer bagunça. É muito comum a gente dizer que os bebês, crianças pequenas, eles fazem bagunça. Eu tenho a impressão que bagunça é uma palavra que a gente usa quando o nosso cérebro não é capaz de nomear algo ou de interpretar. Então, se a gente vê algo que a gente não consegue entender, a gente diz, ah, é uma bagunça. Ou a gente simplesmente olha e não vê nada e diz, ah, não tem nada ali. Tem uma história muito interessante que está num livro de um autor chamado David Lapujad. As Existências Mínimas é o nome do livro. Nesse livro, ele relata a seguinte história. Penso em uma criança que dispõe diversos objetos, grandes e pequenos, cuidadosamente, longamente, de uma maneira que ela achou bonita e ornamental, sobre a mesa de sua mãe para agradá-la. A mãe chega, tranquila, distraída, pega um desses objetos do qual ela vai precisar, recoloca um outro no seu lugar de sempre e desfaz tudo. E quando as explicações desesperadas que acompanham os soluços contidos da criança lhe revelam a extensão do seu pouco caso, ela exclama desolada, ah, meu amor, eu não vi que era alguma coisa. E o David Lapujad continua nos perguntando, o que ela não vê? Qual é essa alguma coisa que ela não vê? Na verdade, o que ela não enxerga é a alma da criança. O que ela não consegue é enxergar o modo de existência desses objetos sob o ponto de vista das crianças. E muitas vezes essa é a nossa dificuldade. Nós não somos capazes de ver a beleza dessa descoberta do mundo pelos bebês e pelas crianças pequenas. Nós passamos pelos caminhos que todos os dias fazemos e não prestamos atenção no tipo de calçamento do chão. Nós não prestamos atenção nas pedrinhas do caminho. Nós acordamos e dizemos, ah, hoje as primeiras atividades que eu fiz foram levantar da cama, ir ao banheiro, tomar café da manhã e sair. Quando a gente pensa na vida das crianças pequenas, cada ação é um grande desafio. Pense para um bebê pequeno a dificuldade que é, e o grande desafio que é conseguir segurar algo, segurar uma escovinha de dente nas suas próprias mãos. Quando a gente diz que a gente foi ao banheiro, tantas coisas que são feitas ali, para uma criança que está aprendendo a usar o banheiro, a conquista que não é conseguir tirar a sua própria calça, conseguir usar o vaso, conseguir dar a descarga, né, para uma criança que aprende a escovar os seus dentes sozinhas, quão difícil não é fazer um bochecho, colocar água na sua boca, bochechar e não engolir e depois cuspir. São tantas atividades complexas que desempenhamos no nosso dia a dia, mas que a gente vive no automático. Então é por isso que a gente não enxerga o que as crianças fazem. E esse é um convite para que a gente olhe com mais atenção para as invenções, para as descobertas, para as aprendizagens das crianças. Para que a gente não coloque tudo dentro de um grande pacote do não estão fazendo nada, ou só estão fazendo bagunça, que a gente possa de fato estar mais presentes das crianças e dos bebês e que a gente possa compreender e ser parceiros deles nesses processos de invenção e descoberta do mundo. Mas para isso a gente precisa educar o nosso olhar, porque ninguém pode ser uma presença próxima, ninguém pode ser suporte, ninguém pode ser de fato companheiro sem conseguir enxergar o ponto de vista da pessoa que está conosco. Bem, então fica aqui o nosso convite para que a gente possa olhar para os bebês e para as crianças de um modo geral, de um modo muito mais valorizativo, né? Um modo que valorize esses pontos de vista das crianças, tá bem? Então um abraço a todos e foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Um abraço a todos e foi um prazer estar com vocês aqui hoje.